. 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 Depois da lata do leite condensado, agora vamos meter uma colher de sopa de manteiga. . . . . Vai misturando até engrossar. . 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 E mexe mais um pouco. Depois de mostrar tudo, metemos o papel alumínio em cima para não empelotar e deixe esfriar bem. Enquanto esperamos o recheio esfriar, cortamos os morangos, secando aqui em cima do guardaná para estarem bem sequinhos no final. Agora, pegamos o nosso ovo, partimos ao meio e começamos a rechear com o recheio que está frio. Para dar um toque final ao ovo, vou colocar uma colher de Nutella no saquinho do confeteiro e depois vou deixá-la um pouquinho com banho-maria para terminar o ovo. Agora, vamos decorar o nosso ovo com morangos. Para terminar o nosso ovo, vamos buscar aquela Nutella que tínhamos no saquinho do confeteiro, cortamos a ponta e decoramos o ovo. Bem, cats, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que deve estar uma delícia e ainda não provei, pois ainda está no frigorífico. Se gostaram, dê o vosso like, se comentem aqui no canal, se fizerem essa receita, identifiquem-nos no Instagram ou onde publicarem a foto. Se ainda não é inscrito no canal e gostou do vídeo, subscreve-a aqui embaixo e clique no sininho para seguir o nosso vídeo e receber as nossas notificações. Até o próximo, cats! E boa Páscoa!